Aeeeeee! Opa! Ué, como que você deixou gordinho? Eu não vi essa opção. Pô, tinha lá o negócio do corpo, aí você mudava, eu fiz na minha. Merda. Já era. Mano, você tá parecendo o boneco que eu fiz do Street Fighter lá, velho, com esse bucho duro aí, velho. É, eu fiz o meu, porque o meu do Street Fighter era essa, o Sr. Antônio era bombado de barrigudo. Caralho, velho, as perninhas pulou. Ah, o meu ficou mó porcaria, genérico, velho. Tô triste. Porra, gente. Aeeeeee! Eita! Aeeeeee! Gasosa! Ai ai, finalmente estão entrando no Power World, então, e mano, eu não vou fazer piada quinta a sé. Pô, que triste que vocês não ficam com nome, e vocês ficam play em alguma coisa. É, o seu também tá, player 150, player... Ué, estranho, né, não poder ter nome, velho? Pois é. Só daqui mais pra frente a gente bota o nome? Não sei. Ai, caralho, não dá pra clicar ali, não. Deixa eu clicar. Play 150, acabei de ver aqui. Dá pra entrar na guilda. Você tem uma guilda? Ahn... Eu vi o solitário pra entrar na sua guilde. Ok. Tá, o que dá pra fazer isso aqui, velho? Lança esfera de captura. Vou capturar o DMS. Não há esfera de pau. Ô DMS, perfeito. Nossa, pior que eu apontei bem aqui, ó. Não há esfera de pau. Ele tava apontando aqui. Não é piada. É só... Curiosidade. Curiosidade. Olha como é que tá o Zaza lindo, mano. Cara, me dê forças, senhor. Me dê forças, senhor. Me dê forças para resistir. Amém. Vambora. Vambora? Vambora. Ai, ai. Tá, pra onde tem que ir? Ah, tá. Tem um negocinho mostrando ali. Então, esse aqui é o mundo pau, então. Ah, é bonito, velho. Não tem música no mapa? Não sei. Não sei. Eu achei estranho, velho. Não tem música. Sabe que eu tô ouvindo uns gritos de fundo aí? Será que é a tribo distante? É um bichinho, não é? Não, não. Não, acho que é na sua residência mesmo. Ah, é? Ou é no The Last. Não sei. Olha lá. Tá vendo? É, meu vizinho gritando, velho. Filhos da puta. Vai lá cagar... Que isso? Vai lá cagar no telhadeza. Meu Deus, velho. Como é que tá saindo o som daqui, velho? Peguei uma madeira. Peguei uma madeira. Deixamos. Madeira. Tá? Madeira. Não é pau. A madeira. Peguei uma prenda aqui, ó. Boa, The Last. Ó, então. O tal do pau-ouro de gente. O Pokémon do Rio de Janeiro. E... Estamos no Game Pass, tá? No Game Pass. The One. Top. E tem cooperativo, cara. Sabe que eu nem tinha me ligado? Nem lembrava disso. Caramba. Desbloquear viagem rápida. Viagem rápida, é. É, onde que eu já ouvi esse somzinho, velho? Então... Bem familiar. Bem familiar. Gente, segura o backseat. Senão eu vou tocar o pau em você, velho. Relaxa aí, pô. Pô. Abre até que... Já começaram? Caralho. Não. Pô. Aí na sua frente é faster. Tá assim. Desbloqueio viagem rápida. Mano. Calma, gente. Tava meio que escrito ali. Calma! Calma! Bora falar aqui que tem um brother aqui. Mas calma, gente. Calma. É nossa primeira experiência. Deixa a gente se fuder primeiro. Quando a gente precisar, a gente vai perguntar. Calma. Tá bom? Fala com aniversário. Senão o pau vai torar, velho. Oxe, o cara já levantou na arma. Que que é isso? Caralho. A galera, quando você tá viajando pelo Brasil. Como você sabe que chegou no Rio de Janeiro? Ué! Por acaso você veio do mundo lá fora? Lá de fora? Eita, aí ó. Eu pude pressentir. Eu não vou ler isso aqui. Eu não vou ler isso aqui, velho. Lê! Eu não vou ler. Eu não vou ler, mano. Você não cheira a pau! Não é possível. Não é possível. Já começou. Mano, você tem que ser muito forte, velho. Você tem que ser muito forte, cara. Se ficar comendo mosca por aí, o pau vai... Não. Se ficar comendo mosca por aí, vai acabar batendo as botas. Caralho, o cara é carioca mesmo, velho. Viu? Tó. Pode ficar com isto. Vá logo fazer uma arma pra você. Ok. O que que ele deu? Ele deu alguma coisa? Deu 10 madeira. Ah, tá. Ué! Vou fazer um estilingue, pô. Tem nem elástico. Tem mais madeira aqui. Como que faz o... Tem que fazer a bancada primitiva? Não, né? É, deixa eu fazer aqui. Deixa eu fazer uma aqui. Abra o menu... Confira aqui de supervivência. Opções. Por que não opções de supervivência? Ajuda a construir! Ah, se dá pra você ajudar. Pô, beleza. É isso, velho. O cara acabou de pedir isso e tá super... Pô, pra quem construiu? Aqui? Mas acho que não é. Ah, aqui é o... É, o porrete. Ah, essa é a arma, tá? Caralho, o cara tá com a 12, velho. Ele vai tá com uma porrete de pau? Relaxa assim, se os meus braços fortes vão te proteger, meu querido. Ah, tem que pegar. Ô, Zaza... Ô, Zaza... Ô, Zaza roubou o meu pau? É o meu, caralho! Caralho! Não! Ah! Olha isso! Olha como que ele tá segurando o bagulho, ó! É, isso... Mano, é, olhando desse ângulo aqui fica meio suspeito. Não, fica parado, Zaza. Fica parado. Distante. Olhando desse ângulo aqui fica meio suspeito. Caralho, eu já peguei um pau, hein? É, fala dele. Ai, cara, isso vai ser difícil. Cara, mas cadê o que eu fiz? Aí, ó. Cadê? Pra pegar o... Acho que eu tinha... Ah, não. Zaza tá fazendo o pau. Vem aí, aponta, peguei. Eu acho que... Rapaz, acho que é o maior... Vai ser o pau, Delessio. Acho que é o maior pau que eu já fiz. Mas... Lava de madeira. Como que eu mudo aqui? Nossa, sério? Não, Delessio não pode pegar da mesma forma que a gente. Se não... Não sei. Vamos ver. Mano. Véi, esse jogo vai ser muito bom, velho. Então, né? É o mesmo formato. Eu tenho a força. Olha o pau aqui, ó. Olha o pau. Ah, que bonitinho, carai. É o que que é isso? Que isso, cara? Peraí, peraí. Eu fui fazer o teste. Eu fui fazer o teste. Peraí. Beleza. Ele já tá puto com a gente aqui. Já tá tratando de azar lá. Calma, calma. Calma, carai. Vem aí, pito. Vem cá, pito. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ah, pior que pra mim tá... É, como que eu capturo? É... É... Acho que a gente ainda tem a bola. Você matou o bicho à toa, velho. Peraí, calma aí. Calma. Como que faz a bola? Como faz a bola? Pera, Pedro. Acho que a gente já vem com duas, menos a beleza. É legal que o tutorial não avança junto. Tem que criar outra bancada pra avançar o tutorial, né? Beleza. Ah, é verdade. Pior que tá pedindo ali. É verdade. Ah, cada um... Eu peguei, velho. Caralho, eu peguei matando o bicho. Tiquei em ataque, velho. Veio um ovo e cai em... Mano, eu só tô observando só. Abra a tela de tecnologia... Esfera de pau. Hã? Sobrevivência... Coloquei a esfera de pau na... Como que abre a tela de tecnologia? Tá, já vi. Ah... Qual que é o botão? Ah, eu preciso... Esfera de pau. PT, BR, underline, text. Ah, tá, tá. Entendi, porra. Nossa, eu tenho 13 pontos, cara. Não dá pra pegar isso aqui? Caixa de pau, fogueira, baú, bancada. Colocação... Baú de madeira... Também a gente precisa... A gente precisa de fragmento de palúdio. Uh! Fazer a esfera? Esfera... Caminha... Palpedia. Aqui que a gente vai descobrir... Pra aprender mais sobre pau? Um jeito diferenciado aqui. Cama de pau e pau. Os paus... Os paus da base podem dormir na cama à noite para ter sua santa restaurada. Sãs não se restauram em uma cama, pois eles vão ficar dormindo sem mim. Pelo jeito, não... Pelo jeito, não dá pra descer o pau no Zaza. Por que você tem que descer o pau em mim, caralho? É só uma taxa. Tá, é... Como que eu quebro a bancada? Ué, você não quer quebrar a bancada? Não, é... É... Aperta C. Você aperta o inventário e aperta C, caralho. Tô zoando, ia demorar um monte, mano. Vagre 900 e pouco. Aí, ó. Como que? Como que era, meu? O jogo tá meio... Lagadinho aqui, velho. Deixa eu baixar um pouco. É... Não tem odeless o bagulho? Não tem odeless o bagulho? Será que vai diminuir o bagulho aqui? Perda... Mataram um pau aí, velho? Não. Oxi! Mano, pra que que eu preciso de picareta? É só pegar a pedra com o TACAP aqui, mano. Com o pau aqui. Ah, pera, eu tinha que ser tirado. Mas tá pegando? O que que eu vou fazer com picare? Mas que eu não tá pegando não. É! Tô pegando. Ah não, tá sim. É. Caralho. Mas demora. Eu acho que vai quebrar o pau e ficar batendo na pedra, velho. Cara, eu acho melhor fazer uma bancada pra poder fazer isso aí, velho. Deixa eu ver. Tá, mas o que que a gente precisa fazer? Fabrica a esfera de pau, ataque um pau, para enfraquecê-lo. Tá. Mas como que a gente pega a essência de pau... Pau... Paulidio? É isso que a gente precisa. Eu não dropou do bicho... Não é dropando do bicho? Eu matei, mas não dropou pra mim, não. Será? Não sei. Eu bati lá... Deixa eu ver o pau-pede aqui, se tem alguma coisa falando. Nossa, mó bonitinho os pauzinhos, né? Não, não tem Fire Friend não, vai. Graças a Deus. É esse bagulho de... É legal que o Zaza... Nossa, picareta, DLS! Nossa, picareta! Fortalecer atributos? Ah, lá. Dá pra fortalecer atributos. Tem um pontinho aqui, ó. Acho que vou aumentar... Nossa, picareta! Acho que vou... Vou... Vou aumentar o fôlego, pra aguentar mais, né? Ó! Dropou, o que você tá fazendo aí? Aumento de... Do pau? Aonde? Da pedra? De paludio na pedra, né? Então... What? Vocês, como que você aumentou seu fôlego? Não, cara. Aonde você aumentou os atributos, velho? Vai! É, ofertecável aqui. Aí, do lado direito do inventário. BT, BR, Teste. Ah, tá. Mas, ó. Você quiser ter um comprimidinho azul? Não, não. Preciso não. Preciso não. Eu vou aumentar meu peso aqui, pra aguentar mais peso. Não, per quê? Pra aguentar mais peso? Pra aguentar mais coisa, caralho. Ah, preciso pegar mais predra, mano. Ó, consegui duas. Tá certinho ali, né? Consegui duas nessa pedra, velho. Mano, já tá ficando de noite, velho. É, peguei o fragmento de pau, o Lúdio aqui. Eu também peguei, tem que fazer a esferinha. Ah, como é que eu troco de arma? Que que é isso aqui? Ah, nossa. Que barulho é esse? Ah, chutinha. É o desmatamento, como sempre. Ó. Né? Esses humanos aí. Como que eu como? Como que eu como? Ataque um pau. Hã? Hã? Tá. Vai pra crescer, então. Arremessa uma esfera de pau. Tá, eu vou fazer... Ok, eu vou fazer a bancadinha. Acho que dá pra ver fazer de... Qual que é o botão, gente? É, é. É pedra e madeira. Aqui, ó. Ajuda aqui, vou construir aqui, alguém. Pra que que serve isso aí? Pra que que serve isso aí? Pra fazer as esferas, não é não? Sei lá. É, o único que libera foi pra mim. Como que é? Troca os bagulho aqui, alguém descobriu aí? Ah, é só no scroll? É, é pela scroll isso. Mas não tem um botão, já tá, né? Não. Não tem. Nossa, com... Ah, não. Isso aqui é pra consertar. Com picarreta é bem mais... Picareta é bem mais rápido, né? Ah, era aqui mesmo. A picarreta... Pausa. Não há pausa no grupo. Tá. Tem. Tem que tá esperando o que aí, hein? Você tá esperando o que aí, hein? Sai daqui, caralho! Deixa a minha esfera! Deixa a minha esfera! Eu não peguei não, esse animal. Eu quero fazer... Machado pra mim. Ah, eu preciso de madeira. Tem madeira sobrando aí? Tem, tem, tem. Ô, caralho! Sai da... Sai do bagulho! Aqui, ó. Mano. Tamo aqui, Sintos, aqui, ó. Buguei. Ué, como é que tem três bichos aqui, hein? Buguei, eu acho. Tá, enfim. Joguei aqui no chão, Sintos. Eu não... Madeira. Peguei a madeira, mas... Jonas pegou a madeira e foi embora, velho. Não, eu peguei, eu peguei. Eu peguei? Eu peguei? Não, eu peguei. Ah, já não foi fazer um... Cara, ficar no scroll é muito ruim, velho. Vamos pegar ainda nenhum pau? Eu vou pegar o meu agora, velho. Não, mas peraí, Zaza. Cadê o pinto? Eu tô bugado. Tem pinto aqui embaixo. Por que que você tá bugado? O que que foi? Peraí, deixa eu ver se fazer o bagulho aqui vai dar... Bom... Ai, desbugou. Ai, graças a Deus. Pegou? Peguei. Vamos atrás dos pau. Onde tem? Tem que quebrar isso aqui? Ai, esse Zazu aqui é o fragmento de Paludia, olha só. Onde? Cadê o Dolece, velho? Dolece? Eu desci aqui pra baixo aqui, hein. Ah, cadê? Tá, eu vou no... Ih, o bicho saiu correndo, pô. Eu quero esse rosinha, eu quero rosinha. Você vai atrás do pinto? Ai, peraí. Eu vou no rosa. Eu vou atrás do pinto, eu quero pinto. Eu vou no pau-rosa ali. Não, pera. Lutações de um náufrago, dia 2. Como que eu taca, pokebola? Ah, tá. É pau-bola, quer dizer. Mas você fraqueceu o bagulho? O bicho? Fraqueceu e bati nele. Ah, eu peguei. É esfera de pau, Zazu. Esfera de pau, desculpa. Ah, olha, tem uma historinha do bicho. Que legal. É fraca e deliciosa demais. Junto com a lambau. Lambau. É um dos paus mais fracos. Caralho, não acerta o pau-rosa, velho. Por mais que sejam caçados, não param de crescer em número. Ok. Olha, tem um pau. Que que é isso? Olha o lobopau aqui. Ai, todinho. Vem cá, lobopau. Você é meu. Vou pegar você. Ai, meu Deus. Eu tenho que fazer mais esfera de pau, mano. Isso. Peguei um lobopau, rapaz. Uh. Peguei meu primeiro pau. Você vai fazer esfera de pau? Droga. Aí. Eu peguei o meu lobopau. Caralho. Eu peguei o meu pau, Zazu. Caralho. Eu peguei o pau-rosa. Ah, eu vou fazer aqui, pô. Não, pera. O que que é? Você vai fazer o quê? É... Eu peguei um lobopau. Nombapau? Tô cansado. Eu peguei o pau-rosa. Qual que é o nome? Tem descrição dele? Cativa. Pera, deixa eu ver aqui. Cativa. A primeira vista ele pode parecer convencido, mas na verdade é muito acanhado. De certo modo, pode ser desenhado por um cativa. Pode ser considerado como a maior das humilhações. Oh. Oxe, tem um pau-rosa me batendo aqui, Zazu. Socorro. Como é o seu? Eu matei uma galinha. Eita. Ele trocou um ovo. Acabou. Acabou o meu negócio. Como que eu bota aqui? Cadê o meu botel? Cadê o botel? Cadê o botel? Ah, eu matei. Eu matei. Não bate nesse aí. Esse aí é meu. Esse aí é meu. Não, seu vagabundo. Não bate meu pau. Osa, caralho. Não. Ele tá com pouca vida. Você não tá vendo, não? Não dá pra bater, não. Cara, como que eu ponho o pau pra dentro? Ah, tá. Ah, como que eu ponho o pau pra fora? É? Ah, tá. Você não ia pegar o pinto? Eu peguei o pinto aqui. Não, mas isso aí é uma ovelha, porra. Ué? Você pegou dois? É, tava um dois. Eu falei, eu levou o pau. Ah, tá. Tá bom. Zaza já tem dois pau. É. Vou fazer mais aqui. Mais bolinhas. Caralho, velho. O cara é foda. É que eu fui atrás de palúdio lá e... Ah, Guarante. O Zazu foi pra longe. Foi embora, velho. Não, eu tô chegando. Tô chegando. Eu não vi vocês aqui. É. Ai, eu tô com frio. Não, eu ainda não brinquei com o pau do amiguinho. O quê? Eu ia brincar com o meu... Não, acho que não dá. Não dá. Acho que não dá. Ai, eu tô pegando... O que eu faço aqui? Eu preciso de madeira. Ai. O que é que faz? Eita, porra. Eu tô morrendo. Eu tô pegando pau aqui, mano. Eu tô pegando... Não, eu joguei o pau pra fora. Volta, pau. Senão você vai ficar com frio. Cara, isso não vai dar... Cadê? Como que faz o bagulho, Zaza? Vamos... Vamos pra fogueira do cara ali, ó. Fogueira do cara lá, ó. Do Carioca. Ai, beleza fazer isso. Vem fazer um negócio pra recuperar. Ai, eu vou atrás do cinto, velho. Aê, pronto. Aqui, ó. É porque eu preciso pegar meu pau. Eu ainda não peguei meu pau. Não tinha que ver, velho. Vem aquecer aqui. Vem aquecer aqui, ó. Eu tô chegando. Eu tô chegando. Eu vou jogar o pau pra fora pra aquecer aqui ele. Pra ele ficar quentinho. Ai. Ah, ele recupera... Ele recupera a vida. Ué, ele ficou menor? Mercado do frio? Ó. Ó, volta aqui! Não, pera. Ele vai... Ele vai... Ele vai pegar a coisa? Ah, eu tô sem maneira. Tens. Tens. O que? É... 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 Eu vou botar um negócio aqui. Boi... Ele tá... Ele veio me ajudar. Caraca, ele trabalha. O pau trabalha. Ele trabalha. Bota ele pro trabalho. Pau trabalho. Não sei. Eu acho que ele... Sei lá, velho. Ah, ele... Ah, tá um símbolo dele aqui, martelo, mas... Eu não... Entendi. Acho que... Eu quero que ele... Siga ele, mas... Mano, tem que comer. Tô ficando com fome. Tô ficando com fome. Então, eu achei uma sementinha ali. Acho que dá pra comer. Dá. Dá. Ai, a gente tem que alimentar ele. Caramba, agora tá escuro e não tem madeira, velho. Pra fazer uma tocha, alguma coisa. Aí eu fiz... Ah, olha... Caralho, como que faz tocha? Pegando fogo, ó. Lá no... Aqui, ó. Na bancadinha aqui, ó. Ah, na bancada. Então, eu tô com fome e tô com frio. Eu vou comer... É, eu não tenho opção de... 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 É, vai em tecnologia e libera a tocha. Ah, tem que liberar a tocha, então. Ah... Eu liberei algumas coisas aqui. Caralho, tem que liberar a tocha mesmo. Nossa... Já tá liberado, não tá? Desculpa. Pode ser criado na bancada. Ah, vou liberar. Por que que não tem lá pra criar? Na bancada, Linho? Será porque eu já liberei, talvez? Não. Ué? Tava no meio? Eu sou cego? Minha, minha, minha. É, do... Eu sou cego, meu irmão. Sou cego... Ah... Tem que ser cego. Cego, gente. Cego. Cego. Esse pau tá dando... Ó, tem a Pandemoria aparecendo pra ver o pau aqui. Que isso? Cara, eu não sei o que eu faço Tem escudo, eu não quero escudo Não dá pra cozinhar nessa Tua fogueira, não? Ah, vou ter que desbloquear A fogueira, então Eu tenho uma comidinha, vocês querem? Eu quero, tô passando fome Tá, eu vou dropar aqui Cinco, pega aqui Toma aqui, Deless, vou dropar cinco Deixa eu pôr o pau pra dentro Volta aqui, pau Tá achando que é o Pikachu? Traz de você, Deless O que? Calma Tava falando que já não tava olhando o chat aqui O que que foi? Ah, o começo O começo é assim, Deless Até a gente, sabe O pau tem que comer também, tá? Tem? Como fica o documentinho pro pau? É o mesmo pra mim? Mesmo esquema, mesmo esquema Boa noite Eita, pô, já deve passar a mão Isso vai ser muito bom, cara Olha, Deless Olha, eu liberei fogueira também, mano Ué, onde é que tu achou Esse pau? Ué, tava lá embaixo Ali, tava lá embaixo Pior que esse pau pode ir nos esquentazos Se eu tirar aí o capa dele Poxa, eu peguei Que que que? Que isso? Caralho, o Zaza tá com pau na mão, velho Cara, eu não entendi por que que eu fiz Ah, o cu do... Meu pau volta Meu Deus Ele voltou? Meu Deus Ele jogou o pau fora Meu Deus, eu tô jogando esfera de pau Pra tudo que é lado aqui, mano Bota o pau pra trabalhar? Como que eu faço isso, gente? Tá tudo bem, Sinks? Aí, peguei uma galinha, mano Pior que tá de noite, né? Pior que tá de noite, né? Eu vou mirar o pau Ah, entendi Ô, Sinks Você mira com o negócio De jogar o pau E no item que você quer que ele faça Tipo, a bancada Você joga ele lá Ah Ah, eu não tenho nenhum material Porque tá de noite Cara, eu vou... Eu vou... Eu vou lá pra baixo escolher o material, velho Mas tá frio Eu tô com a tocha A tocha esquenta Ah, é verdade Olha só, que bom Dá pra gente andar Ah, tem que selecionar no scroll, né? É porque um, dois e três Tá pra escolher os pau, velho É verdade Cara, dá pra escolher os pau Mas aí, aí você vai trocar pra picareta E vai ficar com frio Ah, ela não fusa os dois, não? Então, não sei Ah, ela não usa os dois, velho Ah, eu... É Calma aí Vamos explorar, então O que é pra gente fazer agora? Vamos explorar É... Construir uma caixa de pau É Ah, eu tenho que desbloquear a caixa de pau, peraí É, nossa base Ai, caralho Eu acho que não precisa... Eu não tenho madeira pra desbloquear o pau Vamos fazer o seguinte, gente Quando for desbloquear as paradas Vamos falar Porque aí um só desbloqueia E os outros usam Mas acho que a gente tem que construir Pra sair o tutorial É, então Ah, é mesmo A gente tem que fazer do mesmo jeito Pra sair o tutorial Eu pensei que ele podia conservar Passa cama e dorme Gente, já tá amanhecendo Não precisa mais não Vamos achar um lugar pra gente fazer a base, então Tem alguns inimigos? Não, não precisa fazer a base ainda, não Vamos explorar primeiro Mas tem a missão, a caixa de negócio Pra fazer só na sua base, lá A caixa de pau Ah, a caixa de pau vai tomar... Aqui, então, pô É... É... Ah, não Vamos ver a base ainda mais aberta Que tem aqui Que tá bem aberta Vamos iniciar aqui Ou sim, você não... Não, ele tá morto É o que a gente matou Ah... Eles mataram? Caralho É, o Rabindê tá mexendo Começou a atacar a gente, tá? Caralho, isso é muito assassino de pau Tá com o pau torto? Não, meu pau tá reto, caralho Ô, sim Tá com o pau fofo Aqui, ó Aqui parece ser bom Pera, tem pinto... Fêmea? Pinto macho? Tem, rapaz Criar? Ah, é muito... Isso me lembrou um jogo, velho Caralho, vocês perderam vida? Não, porque eu escalei Pô, aqui é bom Pô, aqui a gente pode fazer Ali tem uma pedrona Tem um laguinho Pode ser, pode ser Tem bastante pau aqui O que você pegou? É um... É um fragmento de pau Pau lúdil Ah, ele tá aí no chão? É, eu peguei no chão Peraí, deixa eu... Quando alguém falar Não achei o pau no lixo Ah, tem que mudar pro lado Entendi Tá, eu vou fazer um aqui, então Eu vou olhar, mano Ajuda a construída nessa Toma aí Eu tô sem estamina Eu vou morrer Cadê? Pau tá ajudando? Aí Sim, daí como você quebrar o meu negócio Pra você construir Pra ver se consegue Aqui vira viagem rápido também Tem um menu para administrar pau Qual que seria a opção? Aparece alguma coisa? É, o ganho de construção E você aperta C Nela Não tinha estado Pra fazer estado de força Eu vou ter certeza De captura de pau Tá bom Construções que não puderam ser Que não puderam ser colocadas Fora da barra Serão desmontadas Aqui, tipo Como é a caixa de pau Pode dar ruim, né? Eu não sei Dá pra mandar? Vou desmontar Aí, dá pra montar Ai, cara O que foi isso? Eu recuperei os itens Mas sabe que é legal? Eu acho que eu não vou poder colocar Eu tenho que liberar a tecnologia Ah, então todo mundo tem lá Junto Não, peraí Você já Mas pera Mas já contou Mas contou Já o Contou? Tá falando ali Acesse a caixa de pau Agora É, então Pra mim também Ah, então Se colocar por DLS Colocar o DLS Se criar aqui Então, cadê? Coloca aí Sim, pra nós de novo Caralho As mulheres Minha sumiu Porque o jogo se chama Power World Não, calma Não tem nada Pessoal, calma aí Com as dicas Relaxa Não, a gente não viu nada Sumiu do chat As minhas sumiram do chat Porque o jogo tem pau Como que cria mesmo? Ah, nossa Isso é muito bom Caralho Peraí Eu tenho que criar Como que faz? Peraí Deixa eu criar uma vez aqui Que acho que Se pá Peraí Acho que se o DLS Clicar no negócio Talvez já vá Já vai contar a missão? Não sei Vamos ver Deixa eu ajudar você a bater aqui Cadê? Bota o pau Cadê? Acesse o bagulho aí DLS Pra ver se conta Menu pra administrar Acesse Caixa de paus Chama os paus Que proliferir Pra sua base Ah, entendi Que a gente guarda pau Ah, tá É aqui ó Você tá vendo Você tá vendo o Lá embaixo Põe o pau aí Põe o pau aí dentro Não, pera Põe o pau? Ah, botei E agora? Botei o pau aí dentro Não, não botou não Cadê? Pau na base Põe o pau na base Dá pra eu pegar seu pau Dá pra eu pegar meu pau Dá pra eu pegar o pau do Zaza Pau sem cama Fica de mau humor Tem que criar cama pro pau, gente Tá, ô DLS É, pega o pau e coloca aí na pau da base Ah, alguém pegou meu pau, velho Não tem mais pau, velho Eu tô com meu pinto e meu na meu pau, velho Não sei não Ué, cadê meu pau? Ah não, tá aqui Cadê meu pau, velho Não tá dentro do negócio aqui, não, ó É, eu fiquei com o pau do Zaza mesmo Não, eu tô com meu pau, velho Eu vou ver o pau Ô Zaza, mas você não peguei o seu pinto? Ai, velho Gente, eu juro que eu tô, mano Volta aqui, pinto, Zaza Cadê meu pau? Caralho, volta aqui Cadê meu pau? Você tá matando a oveia aqui, mano É, eu tô pegando a oveia, caralho Ô Zaza, ele pegou o nome de pau Eu peguei o nome de pau Não, ô Delesse, esse pinto era seu? Não era do Zaza? É, eu, eu, eu Eu peguei o meu pau É do Delesse Não, mas pera De que que é esse pau? É do Delesse Não tinha sido você Quem pegou o meu pau que eu botei na base Ah, eu tinha falado pro Zaza colocar o pau dele na base Aí eu peguei Achei que era o pau do Zaza, mas era do Delesse Eu botei o pau de novo lá Pega o pau lá Eu tô passando mal, velho Nossa, que pau bonito Nossa, nível 15 Olha, eu acho que não dá não, hein Não sei se... Cadê a esfera? Aqui, ó Não tem esfera de pau, mano Você que voltou pra atacar? Eu não Eu não Mas a gente vai descer a madeira Cara, é o mamute Então, aquele lá é o pauzão Ah, ele tá... Você que tá botando a pedra É porque ele é mineiro Não sei É pau mineiro Calma aí Tô muito perdido Mano, não bate no pau grande não, gente Senão a gente vai se lascar Olha lá Tá até vermelho lá Acho que quando tá coisinha vermelha Quer dizer que a gente não aguenta esse pau não, velho Aqui, ó Você vai... Aqui, ó, gente Aqui, ó Vai no pau do... Pau do grupo E coloca no seu pau Não, o quê? Sei lá A... Que? Calma Calma Pau do grupo Ah, olha o pau do grupo aí Ah, o que ele mostra... Ah, ele é garimpeiro, o meu pau Ele gosta de bater na pedra É, o pinto, ele é bom em coleta e fazenda O que que os outros saem, meu Deus? Dá pra produzir um ovo, velho O pau produz um ovo Esse daqui Pera, o quê? O quê? Não sei O lobo do pau que é ovelhinha Ela trabalha manual Tem aspecto e fazenda Ah, cada um tem um aptidão, velho Que legal Caralho, mano Tá, peraí, peraí Tem algum pau que é pau pra toda obra, assim? Tipo... Que é bom em tudo? Eu acho Parece que é um visitante se dirigindo até sua base What? Aonde? Cadê? Sei lá, não desceu o pau nele Aonde? Eu tô pegando min... Nossa senhora, eu tô pesado, velho Eu peguei muito minério aqui Calma aí, velho Deixa eu... Tem limite de inventário Ih, rapaz Deixa eu... Pera Tem que botar o... Oxi Calma É porque tá... Eu... Oxi Tem que tomar aqui Calma aí, calma aí O que você tá fazendo, Zaza? É meu toque, cara Deixa eu... Não Vai começar Vai começar, velho Vai começar Aí, bonitinho Aí Vai começar Essa escolha do véio Você tem pau torto aí, pô? Pronto Aí Nossa Meu Deus Uau Tá Uau Escuta, caralho Tem que capturar 5 lambapau, velho Faz a missão lá Lambapau? O quê? Mas onde? Essa... Da missão... Vê aqui? Construir um baú de madeira Eu vou soltar um pau pra trabalho Dentro da base Ih, o meu é diferente do seu Eu vou caber É aqui Mas só Eu vou botar aqui Sobre nível E capturar 5 lambapau Quanto que é o baú? O baú precisa de pedra e madeira Ninguém consegue construir? O que que eu aumento aqui? Atributo? Eu não sei Ah, achei que era um pau Eu vou liberar A baú de madeira aqui Já que é a missão Tá, eu vou Piso carregado Eu vou Eu vou colocar meu bichinho Pra ajudar aí Trabalhar Ele constrói Ele recolhe itens Tá, onde que eu boto esse pau aqui? Pode botar do seu lado aí? Qualquer Pode ser Pode ser Materiais suficientes? Ah, não tem madeira Tem que fazer Alguém tem madeira sobrando aí? Tem que fazer um machado Eu tenho Vou aqui, ó Vou dropar aqui assim O pau parece ser andado Como sempre Ah, que bom É que eu tô bem na frente 30 pau Pra aumentar seu nível Eu peguei madeira Que tava no chão aqui Abaixa a calça Que? É... Vocês continuam aí rapidinho Cinco minutinhos Eu já volto Vou ajudar meu pai É só ajudar meu pai Calma, meu pai não pode cair a pesa Vou lá ajudar Vou criar a bancada aqui então Depois não vai reclamar de ganhar Em meu toque Não, não, não Se preocupa com isso não Não tem por aí não Você pode fazer isso Que a minha missão é diferente dos 6 Ué, o meu tá com Eu vou botar 5 lambaos Vou botar 30 pau Olha lá o pau Olha os pau trabalhando Caralho, mano Dá pra escravizar o pau Essa galinha não trabalha Ela é muito preguiçosa, mano Não sai pra nada Essa galinha Só sai pra comer Ó, machado Eu preciso de... Eu preciso de madeira Mas pra madeira Eu preciso de machado Ó Dá pra quebrar a madeira A porrada Ou com os bichos Não, tô ligado Tô ligado Tô ligado E tem madeira no chão também Ó Eu peguei uma madeira no chão Pegou a madeira? Delece roubou a madeira? Caralho, que bandido Ah, eu vi madeira largada no chão Eu peguei Ó Já que eu tô precisando de madeira Onde é que tava os lambaos? Eu preciso de fazer esfera de pau aqui, mano Peraí, deixa eu fazer as esferas de pau aqui Faz a esfera de pau Se eu posso fazer duas esferas de pau? O que que é por quê? Ah, falta a Preda Valeu, Brino Obrigado, Plezu Fazer várias esferas de pau aqui Pegar a Preda aqui É, o pau do Zaza que tá fazendo machado pra mim, velho Obrigado, pau do Zaza Não, ainda não fiz isso, não Ai, meu Deus Fica sem estamina Palpedia Vamos ver o pau pede Ah, o meu pau não é elemental? Vamos criar bastante esfera de pau aqui agora Cama de palha para pau Acho que eu... Ah, tem que pegar fibra Lã Ah, valeu, ovelhinha Tava me ajudando aqui Acho que eu vou pegar madeira É, o pau do Zaza é bem útil, velho Bem prestativo É, essa ovelhinha... Ah, cai fibra também da madeira Obrigado, pau do Zaza Rapaz, olha Já teve bastante piada ruim Mas essa É pau ou NTSC Olha isso Caralho Então, né, gente Acho que eu vou liberar a cama pro pau, velho Porque o Zaza ele liberou O que que eu fiz? Mas eu não... Tá aí Eu vou ter que pegar cinco lambau Onde é que tava os lambau antes que eu... Vocês pegaram? Ah, tem frutinho aqui Vou pegar comida É, o pau tá aqui Tá, que tá, velho Olha, ele veio ajudar aqui agora Aquilo lá Como esses pau são bem ou menos Tem uma esfera Talvez tu achou mais esfera de pau largado aí Tá, mas é ele... Pau largado, não A largado Isso Construir balde... Ah, não construiu balde madeira ainda Acho que eu nem tenho... Ué, eu não tenho esse objetivo É, então É diferente Se eu der, tá igual o do Zaza Ah... É, me ter paulada no... Opa, tem uma alveia aqui Qual que é a parte da frente aqui? Normalmente é do jeito que tava, né? Ai, ai Antes de captura, onze... Não, eu apertei pra cancelar, desgraça Vem cá, lambau Ai, ó Fiz um baúzinho aqui, ó, The Less Daí... Qualquer coisa Tá... Meu Deus, o que que tá acontecendo? Isso de madeira, moço Meu Deus, o que que é isso? O que que é isso? Cara, eu só tô vendo um bagulho sendo cortado ali, velho Mano... Era pra eu capturar, viu, os pau aqui Batendo outro pau aqui, velho Alguém chamou os pau aí Pra ele ter que capturar um pau aqui Faz carinho no pau O que que você tá falando, The Less? O que que foi? Cadê o The Less, mano? É que eu tô tentando capturar o lambau aqui Ai, caralho, que bicho é esse? Ai, meu Deus Que bonitinho, gente Olha que pau bonito, mano Caralho Não, ele não vai levar pro balde madeira, né? Eu acho que ele vai levar isso aí, velho Não Meu Deus Nossa, chance de capturar 1,79 Meu Deus Ele levou pro baúzinho, gente Meu Deus, eu acho que deu ruim Foi você que botou coisa no baú, The Less? Não Caralho Os pau coloca coisa no... Mano Os cara é muito escravinho, velho Tadinho dos pau, velho Porra, mano Olha lá, gente Acho que vai dar ruim isso aqui, mano Ai, eu vou morrer Não Socorro Cara, como que eu vejo onde tá o The Less aqui, velho No mapa Ah, eu falei isso, tem mapa, né? O The Less tá ali pra frente Mano, o The Less tá aprontando É O que que você foi fazer, The Less? Na moral Eu fui tentar capturar um pau bonito aqui, mas Deu ruim Começa com os pau menores, The Less Um pau pequeno Ah, mas eu queria esse pau grande aqui Ai, ai, foda Não aguenta, tem nada Tem que começar devagar, pô Ah, eu não aguentei o pau grande aqui Bonito Foi arrebentar pelo pauzão Eu vou morrer aqui Eu tô em 30 segundos Ué, ah Achei que você já tinha falecido já Você falou morri Dá pra reviver, então? Tá Mas tem que cuidar com o pau grande aqui Mas acho que ele não vai me atacar Ele é pau... Pãozinho? Pau passivo? Sei lá É, ele era passivo Ele me atacou porque eu ataquei ele Pô, pior que eu acho que não aparece você no minimapa Ou na bússola aqui Eu tava pertinho Eu não sei aonde Você é esse... Você é o que tá girando? Tá a catarata ali Tô girando Ah, ali É Morri já Droga Bom, pelo menos fica lá Uma luz bem grande lá É, não aparece... Podia aparecer na bússola, né, velho? Pau me matou, mano Pô, valeu-sã Caralho, foi o primeiro a tomar pau Foi o Zé Leste, então? É Você já pode melhorar a caixa de pau? Tem que ficar cuidando do Zé Leste agora, velho Ah, porque eu fiz a missão Briga de pau, mano Aí, ó Foi pra construir uma cama simples agora a missão pra mim Acho que trocou a missão desse pau Vai ver qual que é o pau mais forte Nossa Senhora Aí eu vou ter que ir lá pegar meus itens, calma aí Vai lá Ah, é... Ah, tudo de lã? Eu vou ter que respawner lá no checkpoint Ah, será que o... Ixi, lã eu vou ter que pegar do pau do Zaza, não é? Mano, será que vai ter que matar a pau pra pegar... É... Vem que lambe pau Dá pra botar nome nos pau? Acho que dá, né? Eu vi alguma coisa assim Como que mudou o nome do pau, gente? Posso botar o... O pau lá também que eu peguei Tem que botar na base pra mudar, será? Como que muda? Pode falar, pode falar Não, como que pega ele tem... Vai mudar muita coisa, né? Será que bota aqui e... Não faço ideia Cadê o pau que tava aqui? O pau foi embora, mano O pau bonito não tá mais aqui O pau não tá com fome, não Não sei como mudar, não Nossa, aquele pau a nível... Ah, VDT, será? Não Pau 33 é grosso, né, mano? Não dá, mano Não é comprido, não é? Grande, mano Não dá Será que é esse sangue? Não Esse aqui, pau 35 Ih, rapaz, é, não dá, não Tem botão que pega tudo Qual que é a ideia de colocar pau na base, velho? Que eu não entendi Talvez pra ele fazer as coisas Mas o meu eu larguei Só larguei e ele já tava aí Que aí os outros podem pegar o pau, né? Sei lá Porque ele já tava trabalhando Ah, talvez pra, tipo Não carregar ele Que eu acho que a gente só pode carregar 3 Se pá, né? Eu acho Eu acho que a gente só carga 3 Ai, meu Eu ia largar o pau aqui, calma Na verdade tem 5 shots ali Então eu não sei Ah, é que eu vi um, dois, três Sei lá Eu chutei, cara Roberto, que os paus voltou E aí, que que eu perdi? O Delece morreu já Eu levei pau Eu levei pau Ele foi no pau grande lá E se eu fudeu É, eu queria pegar o pau grande Mas eu não aguentei o pau grande Caralho, hein, Delece Foi mais do que a boca, né, meu querido? É, eu não aguentei o pau grande Fazer o quê? Era um pau grande bonito Mas não deu Pode matar seu pau aqui Pra pegar lã Precisa de lã Não Não, não Eu peguei um pau Ó, um pau aqui Tá levando pedra aqui, mano É o meu pau E ele bota no baú já, velho Acredita nisso? É, então Configuração de segurança O Zaza acabou de roubar as coisas do baú, né? Eu tô tentando entender Como que eu mando pro baú Sem precisar O cara, o cara roubou, gente Você acredita? Tá aqui, tá aqui Zé Lutinho Zé Lutinho Meu Deus Nossa, Max, sai como? Eu criei uma clave aqui Cara, eu preciso de uma Minha unidade arma aqui Dá pra montar Acessórios? Eu não tenho acessórios Zaza Lutinho Tá precisando, né? Tá precisando de Vax Tô precisando Ah, foi mal Tá, eu tenho que pegar ainda Vou fazer isso em um tutorial Que pegar assim o clambau É, eu também Eu não peguei nenhuma vez Isso aí E volume E volume As a base Para nível 2 Então, o pau com metanfetamina É azulzinho Tá tendo treta Tá tendo treta Os pau estão alerta aqui O que que tá acontecendo? É falando que ia vir um visitor e veio aqui Veio um capes da gente? Sei lá, não vi não Eu peguei outro lambau Tem três lambau ali Mas eu preciso de negócio Eu vou levar esse lambau comigo aqui Então Pau dos azar Quero pegar esse bichinho aí, velho Eu matei o lambau, não Cara, eu vou deixar aqui Caralho, você matou o pau rosa aqui? Não, eu matei outro pau aqui Caralho Matei uma alveia pau aqui Poxa, o que que é isso? O que que é isso? Cara, cadê os caras botando os bichinhos para trabalhar, velho? Ah, eu peguei Eu ia atrás aí Ajudar vocês Eu peguei os pau Eu vou ter que ir para aqui Pô, o que que tá acontecendo? Você não tá com o lambau aí, sobrando? Cara, por onde o bicho está indo, velho? Pô, é verdade Eu também tenho que capturar cinco lambau, velho Ai, caralho Pô, eu não sei mais o que que tá acontecendo Tá música de batalha Algum bicho tá tendo em mim, olha Ué, tem música de... Cara Tá aqui? É Ah, deve ser aquele pau lá Pera aí, eu tenho que pegar aquele pau Vem cá, pau Meu Deus, velho Pô, cadê o pau? Até aqui o pau Pode ser os dois paus, seu vai de aí perto Beleza, eu peguei mais um pau Não, eu não vi, não Eu tava aqui Eu vou ver o que que é aquele negócio verde Curioso Cara, tem um lamba pau, tá de cabeça pra baixo aqui, velho O que que você fez com ele? Mas só estátua de pau Pau verde Estátuas curlis Para oferecer a estátua da força e fortalecer sua capacidade de captura de pau Ai, tá morto Eu tenho que construir mais esfera de pau, mano Pera aí Eu tenho Isso aqui ele me dera É, falando isso eu não tenho esfera de pau Eu tenho que... Não, acho que isso aí é umas estátuas, pelo jeito a gente troca pra pegar tributo, pelo que eu entendi Ah, preciso de pedra pra fazer esfera de pau Tá, eu botei meus dois aqui, meu bichinho, um pra colher Ó, vamos fazer uma fogueira, tá anoitecendo Bota pra colher pedra, Zaza, porque eu tô precisando de pedra pra fazer esfera de pau É, então, tá colhendo, ele tá pegando lá e o outro trazendo Eu vou botar os pau na base O que faz fogueira? Ué, já tem pau Eu preciso de madeira, eu não tenho Calma aí, deixa eu ver se eu consigo fazer Eu vou colher madeira Eu consigo fazer É igual a Pokémon, se for sobrevivência Não, tá, a gente começou agora, gente A gente, eu não conheço nenhum de pau, velho Então, se você tá falando muito de pau, velho Dá pra agasalhar o pau? Entendi, ó Caralho, esse pau tá quase morto, velho Por que esse pau tá quase morto? É, porque foi eu que eu peguei ele, Danessa E aí eu tive que dar uma esparrada mesmo Eu já fiz aqui a fogueira Fez? Tá, com... eu preciso upar O que te dá necessário é acender fogo Ah, deixa eu fazer comida aqui, mano Olha ele ajudando o Six, que bonitinho, velho Seu pau tá me ajudando, Zaza É, meu pau é um negócio assim Pega essas bolas lá Fazer usar Putz, tem que pegar, né? Que merda Tem que pegar Temos que pegar, Nilce Eu usei o pau demais, né, mano? Coitado do pau, né, mano? Vem aqui, lamba pau Alguém tem lã? Será que tem que matar esses bichinhos lamba e pau aí? Eu acho que capturar não dá pra pegar também, não? É, coloquei na caixa aqui Talvez dê, né? Porque eu matei um e saiu carne dele Ah, é? Ah, então eu vou pegar um aqui Vem cá, lamba e pau Peraí, deixa eu trocar Vai, porque bola Pega ele também Vai, Pinto Rosa, bate nele Não tem um pau sobrando pra fazer carne Não, para, para de bater nele É, foi um erro Foi um erro, gente É, porque ele arregaçou o outro pau Foi, puta que pariu, velho Então, tem que vencer Matou, velho Mas eu peguei ela Caralho, velho O outro pau desceu O pau no outro pau Caramba Ah, não tem madeira, moço Cara, precisa de comida Agora que eu vivo Coloca o pau pra trabalhar Tem um pau que a gente descansar agora, tá? Ah, eu botei o pau pra brigar ali E deu ruim, né? Porque matou Cara, dá pra fazer roupinha, cara Não, foi dormir o pau lá O pau dormindo Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Não Que coisa fofa Ai, que bonitinho Meu Deus Pau dormindo de lado Botou o pau de lado A gente tem que fazer cama, né, velho É, tem que fazer Pra isso que eu tava querendo a lã Ah, tá Preciso de 20 Preciso de mais madeira O Cinti, tem lã no baú, cara Eu coloquei aqui, eu acho Porra, matei o pau à toa, então Tava perguntando se tinha lã Mas vai precisar, vai precisar de lã Ô, Zezá O Zezá é muito ladrão Eu tô assando minha carne Ô, Cinti Calma, Delece, Delece Delece, Delece Nossa comida, Delece Nossa comida Nossa comida O Zezá tá precisando Caralho, o Zezá é muito ladrão, velho Cara, ele levou embora Nossa comida, velho Caralho Nossa, Delece Eu não posso dividir nossa comida Putz Não dá pra criar cama aqui Precisa de uma casa, velho O Zezá roubou tudo, tá ligado? Não dá pra fazer, sai aqui só um tetinho Não, é, precisa fazer aquela estruturazinha Que nem aqueles jogos que a gente joga aí Por aí Tá, mas cadê a tecnologia de construir casinha aqui? Desbloquear, né? Talvez Então, mas onde tá? Evoluir Ou chegar na base nível 7 Que nem tá missão, né? Nível 7? Peraí, a gente vai ter que ter tecnologia pra liberar, velho Ah, olha, paraquedas normal Ah, será que não tem que criar outro bagulho aqui? O, com, bancada de Não, é bancada de conserto Será que é isso aqui? Ah, não, kit de construção Cuidado do pau, tô dormindo na terra lá, mano Acabei de ver aqui Arco de fogo? Ah, aqui, ó Já veio o kitzinho completo Não tem uma casinha pronta já, não, velho? Não, a gente vai ter que construir do zero, velho Não, é conectado numa construção Como assim, velho? Não, cara, eu tenho que pegar madeira Para a gente fazer comida Caralho, a comida demora muito Acho que não tem aptidão para cozinhar, não Ah, acho que tem que ter a fundação primeiro É, o Deleche é sem coração, velho Sem coração Nossa comida e o cara não quer dividir nossa comida, velho Esquentar um pouquinho Pô, esse frio aqui tá foda, hein Tá foda, vai ter que fazer roupinha, velho Para fazer, precisa de lã, para fazer dois panos e os dois panos faz a roupinha Chupei pano? Ovo favorito Quebabe de lambau Vamos quebabe aqui, então Caralho, a gente pode comer os pau, velho Peguei bastante madeira, velho Mano, eu vou cozinhar o pau aqui, mano O Deleche, eu mordei as coitadas dos bichos, velho Ele morreu, fazer o que? Tem que cozinhar o pau Caralho, você cozinhou o pau? É, tô cozinhando o pau Quebabe de lamb... Lamb... Meu pai Ah, dá para me ajudar o Deleche a cozinhar, que legal, velho Caralho, os dois cozinhando o pau? Eu peguei Eu fui ajudar, eu peguei Ah, eu fui tentar ajudar Nossa comida, nossa comida Nossa comida Nossa comida Caralho, mas carne de pau? É, carne de pau Pega, Deleche Pega, essa que a gente pega, Deleche Mas eu tenho uma carne aqui também, velho Eu tô pegando fogo Eu tô pegando fogo Ah, socorro Como é que eu apago o fogo? Vai na água ali, ó A comida estraga? Tem um laguinho ali, ó Eu tô queimando Porque é porra Na esquerda? Na esquerda, mano Caralho, olha que bicho cego, velho Meu Deus Eu tô cego, tem água aqui Mano Tava aqui, tá ligado Ah Tô pegando fogo também Olha isso, chat Olha isso Que eu tenho que fazer Olha isso, olha lá A água tá fria A água tá fria A água tá fria A água tá fria E acabou minha estamina Eu vou morrer Ai, caralho Na hora do desespero A gente não vê água Deixa eu ver que eu posso construir Ô, Zaza Vem com o pau quente Que é perto de mim Fica com a tocha do meu lado aqui, ó Chega aí Ai, ai, mano Cadê você? Como é que sobe aqui? É você que tá batendo na madeira? É Tá, deixa eu ver aí Ai, ai, mano Meu pau pegou fogo Ele se esquenta, meu pau? Ó, meu tocha Pior que não Que merda É, só o que tá usando mesmo Caralho, tô com fome Posso comer aqui a carne de pau? Pode Que bonitinho, velho O pau dormindo aqui De ladinho Você gosta de ladinho A galinha acordou, a galinha Mano, acho que a cama nem cabe aqui Dentro dessa kitnet que eu fiz, pô Pô, cama grande da porra, velho Eu fiz um negócio de comidinha pra eles Vou ajudar aí, Dalex Nossa comida Nossa comida É verdade, pô Já passa a casa pequena Botar esses minérios também Para usar a cama é necessário um telhado Ah, na verdade, né? Ah, vou ter aonde eu vou pegar esses recursos Porque eu preciso fazer Esquera de pau Ai, caralho Eu não sei que eu consegui fazer um paraquedinho, velho Deixa eu ver Vou ver se vocês conseguem vir dormir na mesma cama Aqui, só pra ver A missão concluída Não, não, não Não, não Deixa eu esquentar bem Que isso? Ou, como? Vai esquentar aí Poxa, cara Deixa eu subir na parede aí Eu não sei Tá, cumpri a missão Tava no teto aqui Olha, quanta comida Eu vou comer Ai, que legal Roda Ó, nível da base 3 Nível 4 Caralho Bota aí Seu gatito aí Ajuda pra fazer um monte de coisa Agora precisa Fazer vendas E soltar pau pra trabalho Tá, eu vou atrás do meu pau Que eu tenho que pegar Tem que fazer mais baú Pra eles poder trabalhar Guardar mais coisa Mas como é que tá de boa Eu tenho que pegar mais lambipau Vou pegar lambipau Eu preciso também pegar lambipau Escudo amofadado Eu também tenho que pegar mais dois lambipau Ah, o pau peludo aqui Ele vira escudo Eita, porra Bonitinho o pau Ele vira escudo, Zazar Que lá que você fez aquela hora É Ficou aquela hora Que eu botei nele E ele Pior que eu não sei qual que é o meu pau rosa ali Tá indo lá tretar Pior que se eu deixar ele solta aquele Ali, se eu for pegar lambipau lá Ele Que isso, mano Ele tá de cabeça pra baixo aqui, velho Nossa, ele vira escudo, velho Ah, peraí Deixa eu fortalecer mais a tributo Não faço ideia do que eu boto, mano Cara, dá pra erguer Que legal, velho Vou colocar Precisa de trabalho Capture 30 pau Puta que pariu Cadê? Onde tem mais lambipau Lambau Lambau Eles eram aqui perto Mas eu não sei Então, é Ai, eu botei água Fogo em mim Ai Tá, tá, tá Vando que tá calor Tá calor, tá calor Tá calor Tá calor Minha galinha tá com ferimento leve Por quê? Salmonella Alguém Deu um pau na minha galinha, mano Tem missão nova aqui, ó Soltar um pau pra trabalhar Dentro da base Construir a plantação de frutinha O que é essa plantação de frutinha? Cara, eu vou aumentar Meu ataque Não é isso aqui, né? De ração? Não Tecnologia Fabrica de grande Aqui, ó Fabrica de grande Mas tá nível 5 Tá, falta um lambipau agora Tem outro lambipau aqui Olha, negócio de madeira Vai pegar pau grande? Olha, eu tentei pegar um pau grande E deu ruim antes, então Pera aí, velho Porra, se isso aqui for rolar Vai ser Pog do Pog, velho Vou rolar o quê, Zé? O negócio de construir A gente precisa formar lã, velho Cara, eu preciso de 50 madeira Tá Deixa eu ver se consigo fazer a lança Tem madeira aqui, velho Vocês tem madeira aí, velho? Pera aí Posso? Ah, eu queria fazer a lança também Eu tinha negócio pra fazer a lança Ah, pior que dá pra fazer uma aqui Pera aí Quantos panos eu preciso? Ô, Zaza, quantas Quantas lança você tem? Deixa eu ver Eu não tenho nenhuma agora aqui comigo Você tem, Zaza, por um acaso? Você que tava batendo Lã? É, lã Poxa, minha negócio quebrou Nossa, eu tenho 15 lã Caralho 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 Bota no baú aí pra nós, hein, Zaza Ah, Zaza falou que tinha no baú Ah, não tem, não Já usou, Zaza? Cara, eu usei pra fazer o paraglider lá A ver se consigo fazer uma roupinha Qual que é que pode fazer roupinha? Meu Deus Qualquer coisa eu posso fazer roupinha Onde é que é o baú? Ah, tá o baú Eu não tenho roupinha Guia de sobrevivência O que é o guia de sobrevivência? Tem gelão É uns negócios Botei a lã no baú, hein Qual que é o menu de guia de sobrevivência? Ah Ah Ah, peguei a flecha Que eu achei que era O... A lã Cadê? Cadê o Aslan? O Delece? O como? Ah Não sei Eu vou jogar a flecha aqui dentro do baú Tá bom Deu pra fazer roupinha, Sintz? Não Você tá atrapalhando, hein? Tô usando Acho que dá Dá pra fazer junto Faz três aí Faz três roupinhas aí Vou tentar, né? Não sei se Vai dar Cara, eu vou construir outro aqui Fazer o máximo Aumentar meu ponto de vida aqui Vamos no grupo Eu tô com cinco oveia O que que eu faço com as oveia? Solta aí Solta aí Solta aí Solta aí Que giro Tem que se eu largar minhas ovelhas aqui E o Sintz pegar a conta também Larguei minhas ovelhas na caixa de pau Hum Vamos ver Vou testar Vou ajudar a construir aqui Ah, droga Peguei Ah, o Zaza pegou Jogo, peguei Tá Zaza, pega a roupinha aqui então Opa, onde? Na bancada ali Roupa de pano Ah, eu ia desbloquear isso Então, mas Como que eu Desbloqueou? Deu? Fez a missão? O que? Eu nem tava com essa missão de fazer roupa Ah, então É o que você falou Desbloquear a roupa aí Não sei Ah, tá Entendi, entendi Entendi Olha que bonita que ficou Com essa roupa Gostei, mano Que bonita é sua roupa Não, não conta não Delece Pegar o pau aqui na caixa Tem que capturar mesmo Capturar Capturado É, meus paus não serviam Para o sim Que é triste Não É, tem que capturar também O que isso aqui faz? Ah, consertar item Estava estragando o meu item Eu fui lá Vou ter Qual que é o pau maior aqui? Ah, tem um pau nível 5 Não é? Ah, tá Esquece A pau fêmea aqui Tá quase nível 6 É, vamos fazer a missão lá Do lobo pau Pegar o pau aqui Tá com esse pau Para não ficar sem pau Vou tentar pegar o Caralho Tamanho da lança Uau Ela é gigante, velho Desbloqueou lança? É, desbloquei Quer que eu faça pra você? Acho que eu consigo fazer Deixa eu ver se tem uma tela Quer? Não sei Cara, até agora Tava funcionando bem Multiplay Você tem madeira, Adeless? Umas 16 madeiras? 18? Deixa eu ver Cara, tem um chique aqui ali Então, não Eu tenho que Pegar mais madeira Pega aí Que aí eu consigo fazer Uma lança Ah, eu acho que Dá pra gente tentar Pegar o pau grande ali Sem ser o pauzão Poxa O pau ali Médio O pau médio Eu queria pegar O pau alado Mas eu não consegui Na hora que eu morri Era o pau alado Você quer o caralho O que? É o caralho O que? Mano Eu espero que a mulher Não esteja ouvindo Nada do que Está acontecendo aqui Acho que O casamento vai estar Por um fio Caralho O que é isso? Ô, Adeless Coloquei a lança Lá no baú Beleza Só vou pegar Mais recursos Aqui Mano Tem uma pedrona Top O pau Os alado Para lá Não está não Caralho O jogo está bom? Por que esses pau Não estão trabalhando Pegando Tá legal Parece interessante Cadê os lambe-pau? Preciso pegar Lambe-pau Lambe-pau Lambau Lava de madeira Tem uma E a lança de Caralho Pior que tem um Pokémon Pau voando ali mesmo Olha lá A flechada Cadê? Aonde? Aonde? Cadê? No céu Tem que cozinhar carne Não, cadê os seis? Eu só quero ver o bicho Olha pro céu Ali, ó Ah, que legal Eu vou tentar Será? Qual que é o level dele? Cozinhar carne Dá pra ir? Dá? Será? Deixa eu pôr um daqui Eu posso jogar a lança? Ih, rapaz Aí, desceu Ih, da porra Tá porra Ô, Cix Me ajuda aqui, Cix Ah, ele está voando Cix Eu estou morrendo Eu estou no chão Eu vou morrer, Cix Caralho, eu vou embora Vamos correr, Zaza Eu vou embora Não, ele está batendo meu pau Vai lá Mano, não dá não Não dá não Não está tirando vida Cix Ajuda Me revive Eu caí Acontece Estamos levando um pau Calma, calma Calma, calma Está tranquilo, está tranquilo Mas onde vocês estão levando o pau? Aperta M aí É, perdeu a cerveja Vamos embora, Cix Vamos embora, vamos embora Ah, então, né Select, talvez É, acho que é o Select Já achei aqui Estou indo aí Para ajudar Zaza, eu vou morrer Zaza, cadê? Ah, ele jogou o inimigo Não Ah, esse pau Eu não ia pegar e morrer Não Bota os pau para brigar Cadê minha lança? Cadê meu pau? Vai, vai Bate, bate Está tudo bem Está tudo bem Não dá para capturar já? Deixa eu ver Não Não, não Dá não Dá não Eita, porra Eita, caralho Morri Socorro Palme, pegou Ajuda não, Cix Calma, tentando Vai que eu vou tentar capturar Calma Calma Sessenta Pegou? Toma, caralho Boa Pegou o pau Nosso pau Nosso pau Nosso pau Nosso pau Caralho, velho Foi sinistro Dá para me tirar ele? Acho que o meu pau morreu Ai, que legal Dá para voar nele? Dá para voar, mas está travado Sabe que eu tenho que liberar a tecnologia? Mano, acho que eu perdi um pau Como assim você perdeu um pau, cara? Aperta no botão 3, 2, 1 Não, acho que ele está vermelho Olha o outro pau aí, estranho Será que a gente consegue? Vamos pegar, vamos pegar Vou bater, vamos Deixa eu botar meu pau aqui Para bater nele Ai, eu estou com a vida cheia É, esse aqui Cara, eu vou usar o grandão, velho Por que eu estou usando? Ai, caralho Mas a vida dele Ah, está de boa Aqui, Zaza Atrás, atrás Ajuda Ajuda-me, ajuda-me Calma aí, estou indo Aí, estou indo Estou indo Estou indo pegar o pau aí Não sei se vai pegar o pau Qual o pau? Esse pau aí? É, esse aqui Eita, caralho Caralho, calma, Zaza Meu Deus, até travou meu jogo Meu pau matou ele, cara Vai no outro, vai no outro Ai, ele está me batendo Eu vou morrer Calma, calma Tira esse pau voador aí, velho Ele vai matar o outro pau Ah, ele vai me acercar Vai galinha, caralho Vai galinha Ih, tem um boss Pera aí, puxa a mão do boss Mano, não vai Calma, calma Calma, sai do pauzão Sai do pauzão Sai de perto do pauzão Tá Caralho, está arregaçado Vai lá, Tiki Vai, vai, vai Tiki, Tiki Tiki, ataque Ué, eu estou Eu estou Por que eu estou com isso aqui, meu Deus Calma, calma Para de bater Calma Tranquilo, tranquilo Dá para atacar Ataca a bokebola Taquei, taquei Ficou Não sei Calma Ficou Mas eu perdi os outros dois pau, velho Ah, vou ter que ir lavar para a base Mano, eu estou com 50 de vida Caralho Esse pau foi bonito Achei fácil Achei fácil Mas eu acho que eu perdi meus outros dois pau, velho Caralho Cara, o meu também Pegar mais pau Cara, morre? Acabou? Já era? Não sei Eu acho que sim Cara, como que volta para a base? Mano, tem que fazer uma escada, velho Incapacitado O que é que é isso? Ah Ah, tá aqui sim Isso aqui, ó O pau mal consegue se movimentar Coloque na caixa de paus para curá-lo o mais rápido possível Ah, é Só botar na na caixa Tá usando cueca apertada, né? Ah, é Eu Como que você sabe? Como é que você fala que o pau não consegue se mexer? Ah, vai tomar Caralho Ai, ai Usou muito o pau, né, mano? Tem que ir devagar Dez minutos para voltar o pau Acho que eu vou colocar esse meu paca aqui Também Tô com fome, velho Ué, cadê a carne que eu tinha aqui? Ih, rapaz Eu Não sei Eu tenho Aqui Eu tenho Cara, esse poço aqui O que que eu tô vindo aqui? Não, calma, calma Tá tudo bem Tá tudo bem Só tá visitando Eu só vou para dentro de casa Mas não tem nada a ver Cara, filho da puta, velho Fechou a porta e foi, Deleza Olha lá, caralho E eu cozinhando aqui O pichadão do meu lado aqui, velho Pô, tem comida aí, mano? Eu tô passando fome, velho Não, tem comida não Ô, Zaza Eu te ajudei a capturar o pau voador, velho Vamos fazer Caraca, mano Eu que falei ainda do pau voador pra você Nossa comida ainda É, agora Ah, pô Te meto o pau, hein Pega a nossa comida aqui, ó Pega a metade da nossa comida Ó, a carne do lambipau é boa, hein, mano? Meu Deus Ó, é Lembra que a gente tem que colocar comidinha nessas cestinhas de fruta aí pros bichinhos comerem, velho Na, na Na vila Nossa É só botar É só botar as frutinhas normal? É, é só botar as frutinhas assadas Eu botei carnes que eu também Alguns gostam de carne, alguns gostam de fruta Depende do bicho E semente? Tem mais aqui, hein Não, semente não Só frutinha que eu se como Droga É verdade E minério metálico Ai, que coisinha fofa, né? Que bonitinho Na moral Cara, como que faz? Qual deles que me botam pra ajudar aqui, velho? Meu pau rosa tá incapacitado Tá aqui A gente tem que pegar um pau de fogo, velho? Pior que não fala, né? De quem que é o pau, né? Pior que não fala, né? É nosso pau, velho É nosso pau É, então Acho que qualquer um pode pegar no pau de qualquer um Aquela hora eu achei que ia pegar no pau dos azar Peguei no pau dos dez Agora eu quero ver Vocês colocando ele no normal Sem você passar aí pra trabalhar Vocês conseguem ver os meus? Não, né? Vê seu pau? É, tipo, se eu boto o pau na parte normal aí, ó Dessa parte aqui Dá pra ver os pau aqui Não, da caixa, da caixa Da caixa Tá vendo o meu aí segurando? Acho que só dá pra ver Na box os seus Não, já tinha um pau lá, eu acho Vocês tão vendo a alpaca aí? O mecapaca? Não, não tô vendo Ah, então é só os meus Eu só vejo o meu Ah, então tá bom Acho que só dá pra pegar com esse pau Tá na base, né? Ah, o pau na base, né? Pau na base é... Ah, tá Ok A gente consegue Tá Beleza Eu já volto rapidão Tá, peraí Voltei A gente tá de noite Morreu o quê? Morreu Uma coisa triste Não dá pra nomear o nome dos nossos pau, velho Cara, tá doido pra botar o nome do chat no pau, velho? Então, no Game Pass não tem como Valeu, fi Tamo junto Só no nextinho Só no nextinho Mas foi o que o Stelly falou pra mim É, foi o que o Stelly ficou, né? Cara, vamos ter que ir pra este então Então Eu vou mandar e-mail lá pro cara, mano Vamos ver se... Mas acho que não vai, mano Na moral, eu jogaria o dele Eu jogaria de boa, de novo, o Rache Ah, porra Ah, teve uma missão que completou pra mim também, Delesco Queria colocar nome do pau Mas acho que vão liberar Ah O Delesco fez esse bagulho Ah, isso é melhoria de base Que se alguém faz, conta pra geral É, aí, ó Isso Fábrica de engrenais de pauta pra mim Pra você Mas, gente Ihhh Não, acho que foi um bom começo Porque esse aqui eu tenho que postar no YouTube Foi, foi Foi, foi Foi um ótimo começo Foi um ótimo começo Obrigado Todo mundo que acompanhou Esse aqui é pro YouTube Calma Vai continuar na live, pô Se gostou daquele like Curta, compartilha E se inscreve Não perca nem o pedido Power Comigo Vamos terminar de um jeito Melhor aqui Calma aí Melhor ainda? Bom Aqui, ó Puta que pariu Como que foi? Ah, você tá no controle Ah, ele tá no controle, mano Então, eu não sei Como é que faz isso Porra, mano Tem que achar isso agora, né 4, 4, 4, 5 4 e emotivo Então, é isso Esse foi o pau hoje Vamos ser os maiores mestres de pau Vamos Ai, caralho Quase engasguei aqui, porra Vai ser, ele não foi com pau Antes que Mano Eu tô Tchau 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 Tchau